Bem, uma das opções do nosso portfólio é o Trainer of Trainers, que é para aquele mentor que deseja replicar o nosso método na sua região. Isso porque a gente sabe, tem muitos mentores sendo colocados aí no mercado, mas muitos deles com resultados pífios. Então, o Trainer of Trainers vai colocar na mão dos nossos parceiros, dos mentores associados Global Mentoring Group, um método que já foi validado, já foi testado, já foi replicado em várias capitais globais e que já chegou em mais de 3 mil mentores em 27 países.